Olá amigos do blog CCNA.com.br Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso novo ambiente de laboratório É um ambiente remoto de lab Eu tenho usado bastante ele pessoalmente Eu acho que muitos de vocês também já conhecem essa tecnologia, essa arquitetura O EVE-NG Bastante conhecido de muitos de vocês, como eu disse E a ideia aqui é basicamente Vamos dizer, socializar esse lab Para que vocês também possam ter acesso Sem ter que passar pelo perrengue de montar um servidor E configurar o servidor E baixar as imagens E colocar tudo ali para que vocês tenham acesso a esse maravilhoso ambiente Então eu já tenho tudo pronto Tenho um servidor dedicado O EVE está instalado em bare metal Então não é virtualizado O que deixa a performance dele bastante superior Ao EVE rodando em cima de plataformas virtualizadas Como o ESX, por exemplo Então eu vou dar acesso a isso para vocês No post do blog está explicado algumas restrições E eu vou mostrar isso agora para vocês Então começando pela URL A URL que vai dar o acesso ao lab A URL é bem intuitiva Labs.cloudcampus.cc Acessa E aí vocês vão ter então essa página inicial Que é a página de login do EVE Vocês podem reparar que ela está um pouco customizada Nós alteramos o código do EVE Então tem algumas alterações que foram feitas aí Por exemplo Para voltar A parte de Roles Que existia no UnetLab Que o pessoal do EVE retirou E basicamente foi feita então uma alteração Para voltar a isso De forma que é possível então restringir O que os usuários que tem acesso ao ambiente Podem ou não fazer dentro dele E isso para a gente é muito importante Porque a última coisa que nós queremos é Um determinado usuário por exemplo Acessando a pasta de um outro usuário E deletando o lab dele Ou criando qualquer outro tipo de problema Então essa é a ideia da restrição Basicamente ter algum tipo de controle E também não deixar os usuários abusarem dos recursos Por exemplo criando labs gigantescos Sem saber exatamente o que eles estão fazendo Ou como que eles vão usar aquilo Então a parte de imposição de Roles É exatamente para prevenir esse tipo de coisa E prejudicar os usuários que queiram usar Esse ambiente de uma forma ordenada Para estudos Que é o principal objeto desse projeto Então eu tenho um usuário aqui Que eu criei para teste Nenhum desses que vocês estão vendo aí está funcionando São todos usuários antigos Então o usuário que está em vigor aqui é o UserOne E tem obviamente uma senha Colocando a senha aqui Vou acessar E é isso basicamente o que vocês vão ter Quando vocês acessam no modo usuário Então vocês podem ver que o role de vocês é usuário Se eu vier aqui e clicar em status por exemplo Ele mostra o meu role Que é User Ele mostra qual pod que está alocado para mim E ele mostra qual que é a utilização do ambiente geral Então contando todos os usuários do ambiente Eu consigo ver aqui Como que está a utilização geral dele Então Esses controles não funcionam no modo usuário E mesmo que eu consiga mudar Ele muda de volta automaticamente Como vocês podem ver Então não tem nenhum efeito O modo usuário bloqueia qualquer alteração no ambiente O que para a gente é realmente ótimo E mesmo se você sair do lab Então o Close Lab Ele permite obviamente que você faça isso E você não tem acesso a mais nada aqui Então se você tentar criar por exemplo Um novo laboratório Então eu posso colocar aqui Blá 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 Versão 1 Não sei o que Save E ele não deixa Então Vocês não tem acesso a isso Pelo menos não nesse momento Management User Management Também não vai ter nada para vocês aqui Não aparece nenhum usuário Se vocês tentarem adicionar um também Mesmo que ele deixe você seguir com o processo Na hora que vocês Vocês não conseguem gravar Está oculto E também não permite nem que vocês mudem a senha Ou qualquer outra coisa No username de vocês Também não permite isso Novamente para a gente isso é bom Porque permite um controle mais granular De como está sendo acessado esse ambiente Como que esse ambiente está sendo usado E novamente como eu disse Mais para frente A gente eventualmente vai liberar Alguns usuários com um role editor Que permite que vocês Alterem senha dos seus usuários Criem os laboratórios E assim por diante Mas isso vai ser mais para frente A gente primeiro precisa sentir Como que esse ambiente está sendo utilizado E eventualmente a gente vai disponibilizando Mais recursos E liberando um pouco mais de coisa para vocês Tá bom Então voltando aqui O que vocês têm agora De acesso É basicamente um lab Que é pré-formatado Esse lab em tese É suficiente para vocês Criarem uma série de topologias lógicas Para o CCNA Então essas seriam As conexões físicas Desse ambiente Então a topologia física dele Vocês têm então Três PCs Vocês têm três switches Layer 3 Então multilayer switch E três roteadores Então a gente está usando aqui Vocês conseguem ver Mesmo em modo usuário Quais são os objetos Que estão sendo usados Então se vocês vierem Por exemplo em notes Aqui e clicar Ele lista para vocês Basicamente quais as plataformas Que estão sendo usadas Então para o switch A gente está usando O virtual iOS Da Cisco O BIOS Layer 2 E para os roteadores Layer 3 A gente está usando O IOL Da Cisco E aqui ele mostra Inclusive as imagens Estão sendo usadas Novamente vocês não têm acesso A alterar nada aqui Tá tudo bloqueado Mas pelo menos Dá uma visão para vocês Do que está sendo usado aí Bom O que vocês podem fazer Nesse lab Vocês não podem Alterar Então se você tentar Arrastar Ou alterar A topologia Vocês vão ver Que está tudo travado Não é possível fazer nada Vocês podem Ligar e desligar Os elementos Basta clicar neles E aí clicar em start Ou vocês podem Selecionar Um bando deles De uma vez só E clicar em start selected Por exemplo E ele vai startar Então os elementos Para vocês Uma vez que esses elementos Tenham sido inicializados Vocês obviamente Passam a ter acesso a eles Então deixa eu inicializar Tudo aqui Só para dar alguma demonstração Do que é possível fazer Então para efeito de PCs Ou de hosts A gente está usando o VPC Que é uma plataforma Bastante interessante Bem simples Não é Windows Nada disso Mas tem uma série de comandos Aqui que permite A vocês criarem As mais diversas configurações Emulando um PC tradicional Então aqui Só para vocês terem uma ideia O acesso A cada um desses elementos É obtido apenas clicando-se neles Vocês não precisam fazer nada Em termos de configurar cliente Ou qualquer coisa assim É tudo feito via HTML5 Que é a arquitetura do Weave Então clica no ambiente Ele abre uma aba Diretamente no seu browser Já conectando aquele elemento Então esse é o primeiro PC Vocês podem dar o endereço Para ele Se não me engano Na dúvida Você pode clicar Em interrogação E ele te mostra todos os comandos Então se eu quiser mudar o nome Por exemplo SetName PC1 Então Set Interrogação Set PCName Então Set PCName PC1 Ele muda Que é um nome Então Para PC1 E para salvar a configuração Só Save Ele salva a configuração Então se você ligar e desligar esse PC Ele vai estar com a configuração ali Para configurar o endereço IP Você coloca o endereço IP Que você quer configurar Então por exemplo Sei lá 2.168 1.1 E a Máscara Se não me engano E o gateway 2.168 1.254 Ele checa Se não tem nenhum endereço duplicado No seu cenário E configura então O endereço E dando show Você consegue ver as configurações Que foram feitas Vai de novo Para salvar Save Bom Voltando aqui no lab Então eu configurei esse PCzinho aqui Como PC1 Então Então, só para fazer uma demonstração rápida, eu não vou configurar os roteadores, nada disso, eu só quero mostrar. Então, no Switch eu nem precisaria configurar nada, porque não configurando implica que todas as interfaces estão na mesma vilã, então, em tese, deveria funcionar mesmo sem nenhuma configuração adicional. O que eu vou fazer aqui é configurar o PC3 e mostrar um ping funcionando, coisa bem simples, bem boba, mas pelo menos para vocês virem a coisa de pé, né? Então, IP, 192, 168, um ponto, obviamente, na mesma rede, barra 24, e o gate aí, que nem seria necessário para essa demonstração, mas eu vou colocar aqui como centro mesmo, ele vai checar, e save a configuração. Então, agora eu vou pingar o do PC3, vou pingar o PC1 e ver se funciona. 192, 168, um, e aí está o ping acontecendo. Então, coisa bem simples, só para mostrar para vocês, mas de novo, com base nessa pequena topologia aqui, vocês podem abstrair uma série de topologias lógicas diferentes. Então, vocês podem configurar, por exemplo, uma topologia com, por exemplo, dois escritórios, cada um com um PC atrás dele, e conectado a dois roteadores, vocês podem configurar either channel, usando esses links de baixo aqui, dá para configurar a HCRP também, vocês podem, a imaginação é o limite, basicamente, vocês conseguem simular uma série de cenários aqui, apenas alterando as configurações dos elementos, vocês alteram, obviamente, a topologia lógica também. Essa topologia é uma topologia inicial, a ideia é que a gente melhore essa topologia e disponibilize outras para vocês. Eu só preciso que vocês contribuam, então, se vocês têm alguma ideia de topologia mais interessante, que permita, sei lá, topologias lógicas mais legais, ou mesmo outras plataformas que vocês gostariam de ver, nesse momento inicial, eu criei, então, uma discussão no fórum, chamada Labs. Vocês podem ir lá, vocês participem, contribuam, postem problemas, eventualmente, que vocês estão tendo. O que eu quero deixar claro é que, nessa fase, que é free, por exemplo, nós, obviamente, não vamos dar suporte, então, se vocês estão com algum problema de técnico, ou que eu estou tentando subir e não está dando certo, ou configuração que eu fiz aqui não está funcionando, obviamente, vocês podem postar no fórum, mas, nós não vamos gastar muito tempo, nós, digo, Cloud Campus, dando esse suporte para vocês. Então, a comunidade, obviamente, pode interagir e ajudar, mas, na medida do possível, nós também vamos ajudar, mas é isso, fica bem limitado o que a gente vai fazer. Se o servidor ficar fora do ar, por qualquer motivo, falta de luz que seja, também, obviamente, não adianta reclamar, porque é o preço por um serviço ser gratuito, infelizmente. Obviamente, a qualidade vai tentar ser mantida, eu não estou falando que eu vou desligar ele antes de dormir, nada disso, esse servidor, ele fica 24 horas por dia ligado, e são raras, às vezes, que existem algum tipo de problema, mas, basta o alerta, né, para que vocês realmente saibam que, na eventualidade disso acontecer, infelizmente, nós não podemos dar nenhum tipo de suporte adicional, tá? Bom, deixa eu parar esses nodes que estão aqui. Então, stop todos os nodes, e vou sair, então. E, voltando aqui para a tela inicial, para quem quiser um login, aqui, basta acessar, então, a URL, labs.cloudcampus.cc, e aí, clicar nesse pequeno ícone aqui. Então, clicando aqui, vai te levar, então, para um Google Form, onde vocês preenchem os seus dados, e submetem, e assim que a gente for recebendo isso, a gente vai liberando o acesso para vocês. Novamente, isso é um ambiente free, eu imagino que muita gente vai estar interessado, então, o volume eventual de cadastro, eu imagino que seja um pouco elevado. Então, não adianta me cobrar, ou ficar mandando e-mail, ou falando, olha, cadê o meu acesso, e etc. Vocês têm que entender que vai ter um tempo aí, eu tenho que fazer isso no meu tempo livre, que não é muito, é um pouco escasso, e, na medida do possível, eu vou liberando esses acessos. Eventualmente, quando eu achar que chegou um volume de cadastros que ultrapassa a capacidade física que a gente tem do servidor, eu vou fechar o form, e aí, infelizmente, vocês vão ter que esperar a próxima fase, vão ter que esperar a abertura de uma nova leva. Mesmo os que conseguirem submeter o form, eles ainda vão estar na fila. Então, quem submeter primeiro, obviamente, tem acesso mais garantido. Ainda assim, não 100% garantido, mas fica na frente da fila. E pode acontecer de eu não conseguir dar o acesso para todo mundo que está preenchendo o form. Então, eu espero que vocês entendam, eu conto com a compreensão de vocês. E se a gente perceber que tem gente que tem acesso, mas não acessa, não monta lab, não está usando, a gente vai, aos poucos, dando um refresh nisso. Então, a gente vai limpando alguns labs, vai tirando alguns usuários, e vai liberando acesso para outros. Essa também é uma ideia que a gente tem. Não adianta ficar com uma conta parada ali, sem usar. A gente quer exatamente que as pessoas usem, testem e estudem para conseguir a certificação, ou para testar uma ideia, um conceito, ou melhorar o seu nível profissional. Enfim, essa é a ideia principal desse pequeno projeto, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficar, então, por aqui. Deixa eu terminar a gravação. E um abraço para vocês. 15 minutinhos, mais que o suficiente. Abraço, espero que vocês gostem. Tchau.